Fala, investidor, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo ao canal Tubarão da Bolsa. Hoje iremos falar da pesquisa Quest que saiu, onde Bolsonaro se aproxima de Lula. E antes de falar pesquisa, eu já quero fazer uma pergunta pra você. Em quem você vai votar, Lula ou Bolsonaro? Deixa aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal pra você estar sempre informado. Eu estarei trazendo as principais notícias aqui do mercado financeiro e das eleições também. A evolução da pesquisa Quest, no segundo turno, mostra que Bolsonaro se aproxima de Lula com 46 pontos antes. E hoje com 47 pontos e Lula de 54 despenca para 53. A pesquisa ouviu 2 mil pessoas presencialmente. Entre os dias 16 e 18 de outubro, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pelo Banco Genial e registrada no TSE. E com esse resultado, o mercado promete muita volatilidade, principalmente nos dois ativos Petrobras e Banco do Brasil. São dois ativos que irão oscilar bastante até o dia 30. Galera, tamo junto. Não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo em quem você vai votar. Tamo junto.